Música de introdução Música de introdução Muita coisa, tranquilo? Então é isso basicamente galera, eu espero de verdade Que vocês curtam esse vídeo aí, beleza? Comenta aí o que é que você achou E dê sugestão galera, eu tô pensando em Todo final de semana trazer uma review Completa de todos os dados que lançaram Na semana, o que é que vocês acham velho? Comenta aí galera e É basicamente isso aqui, beleza? Então sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês O primeiro Adam Bom galera, o primeiro Adam Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Família, é um Adam que basicamente vai estar mudando Aqui a modelagem dos animais, beleza? De alguns animais apenas Mas olha isso galera, temos aqui esse porquinho Mano, olha só que top velho Olha como tá diferente mano Temos aqui também, ó, vou estar mostrando pra vocês o porquinho Temos aqui também a vaca Olha isso galera, que massa velho Fala isso aqui, não tá bonitinho mano Muito show velho Temos aqui também a galinha Olha só como ela tá diferente mano Tá bem mais da hora velho, desse jeito Temos aqui também a congo vaca velho Olha só que top Aqui tá meio bugado, tá meio que flutuando Muito top Temos aqui o lobo também galera Olha isso como o lobo tá diferente mano Ele tá mais bonitinho agora velho Olha só as orelhas dele aqui mano Do jeito que ele tá Tá muito mais bonitinho Temos aqui também a abelha velho Olha só isso galera Ela parecendo a Queen Bee do Terraria velho Muito top Deixa eu tá colocando aqui outra Olha só Olha só que show galera E ela meio que fica pequena Não fica grandona e quadradona Que nem a do jogo velho Tá muito mais legal assim Beleza E você pode tá baixando aí Basicamente vai tá mudando aqui Algumas texturas Beleza Eu não sei se ele tem mais aqui galera Mas eu vou tá baixando pra vocês apenas esse O vídeo não ficar muito grande Beleza Então se vocês quiserem baixar O download vai tá aí Agora eu vou tá baixando pra vocês O próximo Adam Bom galera E o próximo Adam Que eu vou tá mostrando pra vocês Mano É um Adam de plantação Basicamente eu vou tá adicionando aqui Plantações novas no seu Minecraft Várias frutas E olha só Você pode tá até plantando aqui Eu peguei aqui Algumas sementes E olha só Você pode tá vindo aqui E pode tá plantando Olha só que massa Então eu vou tá colocando aqui Beleza Vou tá plantando aqui Vou tá mostrando Algumas pra vocês Fica muito da hora isso aqui Olha só que bonitinho Isso aí pode tá Aí meio que mudando um pouco O aspecto do seu jogo Colorindo ele mais Beleza Vou tá pegando aqui O Bonnie Mil Velho Mas deixa eu tá pegando Esse arco aqui Calma aí Vou tá pegando O Bonnie Mil E eu vou tá Meio que colocando aqui Pra eles crescerem Nossa a galinha pisou aqui Deixa eu tá matando ela Aqui Tá atrapalhando Aí pronto Vou tá agora Colocando aqui O Bonnie Mil Olha só galera Vocês viram aqui Meio que cresceu Olha só que massa Esse aqui eu acho Que é o pé de uva Mano Deixa eu tá colocando aqui Em todos Ó Quanto mais você for Colocando aqui Mano Ele vai crescendo Velho Que é muito show E tem vários tipos De fruta aqui Beleza Que você pode tá plantando Eu só peguei alguns mesmo Pra o vídeo não ficar Tão grande assim Mano Mas basicamente Vai tá adicionando aqui Várias plantações Dessas daqui Que você pode tá usando Essa aqui é a berinjela Olha só que massa galera Muito top Aí dropa até a semente Aqui depois você pode tá Replantando aí Beleza Aí é basicamente Esse daqui O addon Agora eu vou tá mostrando Pra vocês o próximo Bom galera E o próximo addon Que eu vou tá mostrando Pra vocês mano É o addon De sistema de combate 3D mano Esse daqui é muito top E tá aqui no nosso Primeiro lugar Velho Que eu curti demais Olha isso galera Primeiramente Vai tá adicionando aqui Várias espadas Beleza Vou tá vindo aqui na loop Quando você desce aqui ó Tem várias espadas Então você pode tá Usando aí Beleza Então eu peguei aqui Algumas pra tá mostrando Pra vocês mano E olha isso galera Vai tá meio que adicionando Aqui os itens 3D Olha esse arco mano Olha só Tá meio que bugado aqui Eu não sei porquê Mas tem até animação mano Praticamente todas as espadas Que você pegar aqui Vai ter animação Beleza Só que as espadas do addon Beleza As normais do minecraft Eu acho que não vai ter mano Mas vou tá mostrando Pra vocês aqui ó Olha só mano Primeiramente temos um machado Aqui esse machado de nederita Olha só que top velho Tem animação batendo aqui Muito da hora velho Muito show Curti demais galera Temos aqui também Essa espadinha aqui Olha só Meio que ataca aqui Tem até animaçãozinha Muito top Tem essa espada gigante mano Olha só que show galera Você pega até uma lentidão aqui De tão pesada que ela é velho Aí você vem aqui ó E bate Nossa senhora Muito massa galera Olha isso Tem até experiência aqui mano Se vocês quiserem Uma review completa aqui Desses addons Que eu trouxe pra vocês mano Pede aí que Amanhã eu trago Beleza E se vocês quiserem Uma review completa Desse addons galera Vocês podem tá pedindo aí Que eu posso tá trazendo Beleza Olha só Muito top Agora temos esses daqui ó O Iron Spear Que é a lança de ferro Olha só galera Você pode tá batendo aqui Temos essa daqui também Esse sabre aqui De pirata mano Olha só que massa Muito top Temos essa clava aqui Olha só Muito top Olha só como é que fica mal Muito louco Temos aqui também Esse daqui velho Olha só que massa Parece meio que uma picareta Olha só Você pode tá usando aí Pra tá batendo E também mano Você pode tá Olha só galera Você pode tá dando soco E chutando velho Olha só que massa velho Isso tem no lado Nossa acabei Acabei sendo sugado Aqui no chão velho Deixa eu tá Calma aí Como foi que eu vi isso aqui velho Nossa velho Eu acabo meio que sendo Sugado aqui pela terra velho Muito doido Deixa eu agachar aqui Mano que bug é esse velho Olha isso galera Que bug velho Esse Adam aqui tá meio bugado Eu acho que é porque Ele tá dando conflito Com os outros galera Mas eu acho que ele vai Tá funcionando pra vocês de boa Olha só Ele pula aqui Meio doido velho Muito da hora Bem top Deixa eu tá correndo aqui Olhando pra cima Deixa eu tá batendo aqui Eu meio que caí velho Olha isso galera Muito louco Aí é basicamente Esse daqui o Adam galera Se vocês quiserem Um review completo Eu posso tá trazendo aí Comenta o que você achou Desse vídeo mano Compartilha pros seus amigos Beleza E finalmente chegamos aí A 4 mil velho Muito bom mesmo Vamos chegar aí Até 5 mil no final do ano Será que a gente consegue velho Então é isso família Vou tá encerrando o vídeo Por aqui Mas enfim galera Vou tá encerrando esse vídeo Por aqui Espero de verdade Que vocês tenham gostado Se gostou Apoia com like mano Pra tá dando aquela moral E pra tá incentivando Eu trazer mais vídeos mano Obrigado a todos vocês mano Que tá acompanhando aí O canal Tá deixando o like Comentando mano Eu agradeço de verdade Então é isso família Obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau